Eu converso neste momento com o prefeito municipal da cidade de Coromandel, Fernando Breno, que fala pra gente inicialmente sobre a instalação de mais leitos de UTI aqui na cidade de Coromandel. Prefeito, inicialmente, esses leitos serão em parceria com a Santa Casa de Misericórdia da cidade, né? Explica pra gente um pouquinho melhor sobre a busca por mais leitos de UTI aqui pra cidade de Coromandel. Então, nós estamos trabalhando desde que começou a pandemia pra tentar instalar esses leitos aqui. Nós tivemos o apoio de profissionais do Ministério da Saúde, do Estado e alguns profissionais do Sírio-Libanês. Quando eles vieram em Coromandel, nós pedimos um estudo dos casos dos nossos pacientes aqui de Coromandel. E aí, e também da nossa região. E eles detectaram que a Santa Casa seria o local ideal para se montar os leitos de UTI. Então, eles apresentaram um número de cinco leitos. O que nós fazemos? Nós estamos, então, lutando junto à Gerência Regional de Saúde pra que nós possamos ter autorização desses leitos em Coromandel. E fizemos essa parceria com a Santa Casa, né? A princípio, o município vai estar custeando esses profissionais até que, também a questão de insumos, até que seja habilitado aí pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria do Estado. Depois que vai ser feita essas alterações que estão sendo feitas lá nesse momento, na Santa Casa, nós temos a aprovação da vigilância sanitária estadual e da habilitação do governo do Estado e do governo federal. Então, são passos que nós estamos seguindo. A gente espera que tudo dê certo pra que nós possamos ter esses leitos de UTI e Covid aqui no nosso município. E quem sabe, quando nós terminarmos essa pandemia, a gente possa transformar esses leitos em UTI branca, né? Que poderia atender outras especialidades. Então, esse é um sonho que nós temos e nós estamos buscando concretizar. Prefeito, em relação a essas obras que o senhor mencionou lá na Santa Casa, neste primeiro momento, o que está sendo feito para o recebimento destes leitos de UTI? A vigilância sanitária estadual passou algumas orientações. Então, está sendo feita a climatização do espaço, aumentando o espaço para esses cinco leitos, sala de paramentação e desparamentação. Então, tudo isso está sendo organizado lá, nesse momento, agora. Em relação à instalação desses leitos, tem-se um tempo médio para instalação e efetivação para atendimento dos pacientes? A gente espera que seja o mais breve possível. Talvez aí dentro de uma semana, no máximo, se as coisas acontecerem da maneira que a gente espera. E também, a gente fica na dependência aí da vigilância sanitária estadual e dessa habilitação, para que a gente realmente tenha esses leitos no nosso município. Prefeito, se tudo correr bem com a aprovação da vigilância desses cinco leitos, Coromandel terá, no total, quantos leitos exclusivos para tratamento da Covid-19? Então, hoje nós temos um hospital de campanha, né, que pode ter, abrigar até 31 leitos, e nós teríamos aí esses cinco leitos da Santa Casa de UTI, né? Lembrando sempre que, como a gente prevê uma habilitação estadual dos leitos, a população de Coromandel, claro, vai utilizar, mas se o Estado requerer que outros municípios, cidadãos de outras cidades, utilizem, isso pode ser feito. Até porque nós também temos essa questão humanitária, o tanto que o Estado nos ajudou, né? E nós também devemos ajudar outros irmãos aí do Estado, né? E que, porventura, precisem desse tratamento, porque nós mesmos já conseguimos mais de 100 transferências para todo o Estado. Com certeza. Prefeito, aproveitando e falando também sobre a situação da cidade hoje, né? As coisas melhoraram bastante em relação ao que a gente viveu em janeiro, em fevereiro, também em relação a casos ativos, casos graves da doença. Ontem foi publicado um novo decreto aqui na cidade de Coromandel, retornando a reabertura de alguns setores, de retomada de cultos, de celebrações religiosas, claro, respeitando as medidas de isolamento. Como que essas medidas foram postadas neste momento agora para continuar abaixando os números de casos e ainda possibilitando a reabertura de alguns setores? Então, todas essas nossas medidas, elas são aprovadas pelo nosso S.E.O., que é o Sistema de Comando e Operação, que nós nos reunimos todos os dias com a equipe de saúde, também com a Câmara Municipal, com o CDL. Então, todo dia, às 17 horas, nós nos reunimos para avaliar o cenário e também para traçar as metas do próximo dia e ver se o dia anterior foram cumpridas. Então, é uma equipe de inteligência, um gabinete de inteligência que nós montamos nesse momento da crise que houve em Coromandel. Aliado a isso, a essa equipe de saúde ter aprovado essa volta parcial, nós tivemos também a MAPAC, a Associação do Município do Alto Paranaíba, a qual eu sou vice-presidente, que foi deliberado na última sexta-feira por esses 18 municípios da MAPAC, essa flexibilização. Então, não sou só eu que estou fazendo isso, são todos esses municípios. E por que nós tomamos essas atitudes? Porque nossos municípios, inclusive, o Coromandel, que foi o primeiro a tomar essas precauções, antes mesmo do governo do Estado, nós já tínhamos tomado essas medidas preventivas. Então, não seria justo que a gente se alinhasse à onda roxa de todos os municípios do Estado de Minas, porque o nosso problema começou a acontecer primeiro, não só de Coromandel, mas desses outros municípios. Então, aliado a tudo isso, é que nós tomamos essas medidas de flexibilização em áreas como cultos, religiosos, que para mim é importantíssimo. A gente tem que ter esse momento de oração, realmente, nessa crise que nós estamos vivendo esse ano. Salões de beleza, a gente também teve essa flexibilização. Colocamos também caminhadas para que as pessoas, respeitando as medidas de isolamento, o distanciamento, que as pessoas também possam fazer as atividades físicas, que a gente julga muito importante nesse momento. Então, o decreto está aí para todos acompanharem. É uma maneira, realmente, de nós evoluirmos e tentar voltar a nossa vida ao normal, aos poucos. Então, se os números continuarem baixando, depois, daqui a alguns dos próximos dias, a gente faz outras flexibilizações. Mas lembrando sempre que isso vai depender exclusivamente da consciência da população, porque se os números aumentarem, nós temos que regredir. Não é o que nós queremos. Nós queremos progredir e evoluir. Mas isso vai depender da atitude do nosso povo.